Sérgio Pérez está em seu melhor momento da carreira nessa temporada, lutando com Max Verstappen pela liderança do campeonato e sem ninguém para ameaçar os dois pilotos. Na última semana, Pérez venceu as duas corridas, a sprint e a principal, e ficou a apenas 6 pontos de Max Verstappen no campeonato. E muitos apontam que Pérez só consegue vencer em corridas de rua, já que ele tem mostrado uma certa facilidade nesse tipo de circuito. Mas quando questionado pelo motorsport.com, olha só o que Pérez disse. A razão pela qual sou forte nessas pistas é porque posso brincar com o carro muito mais do que antes. Então, não vejo razão para não poder brincar com o carro da mesma forma em outros tipos de circuitos também. Nesse brincar, Pérez deve estar se referindo aos ajustes do carro, ou ao modo de conduzi-lo, que deve estar fazendo alguma diferença para ele em relação a Verstappen nos circuitos de rua. Mas e aí, acha que Pérez irá novamente vencer Verstappen em Miami? E aí, acha que Pérez deve estar se referindo aos ajustes do carro da mesma forma? E aí? Tchau.